Música Olha que nosso som é ruim, você vai usar Eu tava olhando pra mim, pra estar na roça é assim Segura a minha mão e você não dá pra ver Então você dança assim comigo, eu vejo um ladinho que eu te ensino Vem comigo também, só eu e você Faz o seu ciclamento, seja o que eu não passei Vamos juntos, chameka, o piseiro vai bombar Vai dançar assim comigo, seja o que eu não passei Vamos juntos, chameka, o piseiro vai bombar Vai dançar assim comigo, vamos no passeio Vamos juntos, chameka, o piseiro vai bombar Vai dançar assim comigo, seja o que eu não passei Vamos juntos, chameka, o piseiro vai bombar Vai dançar assim comigo, vai dançar assim e escolhi ómio e vocês vão juntos, chameka, o piseiro vai bombar Sabe por que eu saio da semente? É que na cama é fácil de parecer Por isso o tempo consegue me guardar Eu sou paz, amor sem medo Eu me galorei toda a noite toda Vai embora querendo brincar Eu sou o resto do perigo De me guardar Eu sou o melhor que eu sou Problemia que tu não quis saber